Salve Maria, amados irmãos, sejam todos Bem-vindos, nós estamos nesta quarta-feira dando início a nossa novena, Maria Passa na Frente Acolhemos você com muito amor e queremos rezar uns pelos outros Hoje é inclusive o sétimo dia do nosso ciclo novenário Neste sétimo dia nós vamos rezar pelas nossas finanças E todos os dias recebemos milhares de testemunhos e pedidos de oração Eu quero agradecer a você que está escrevendo para nós, está alimentando o programa também com o seu testemunho E eu desejo que você também participe enviando suas intenções A sua foto, a sua mensagem pode aparecer aqui na tela Basta você apontar então a câmera do seu celular para o QR Code que surge na sua televisão Se você preferir pode também escrever para nós pelo site Pelavida.redevida.com.br Ou no nosso WhatsApp que é 11 91 300 9207 Vamos conhecer agora um desses testemunhos que recebemos A Ana Cláudia Lopes Vidal acompanha a nossa novena todos os dias E pede oração pelo seu marido e pelo seu filho Com carinho vamos assistir Eu sou Ana Cláudia Acompanho todo dia o Padre Lúcio E acompanho as novenas A Maria passa na frente Meu filho está melhorando Depois que eu estou acompanhando a novena A Maria passa na frente Ele está desempregado Meu marido quase saiu do emprego Por passar muito transtorno dentro da empresa Mas graças a Deus No momento agora ele está bem Eu gostaria muito de pedir para o Padre Lúcio Fazer uma oração para minha família Para mim, para todos nós Para meu filho Carlos Eduardo Meu marido Otávio A Gabi Márcio É claro que nós vamos rezar por você meu anjo E também por cada um que pede oração Por essa razão o tema de hoje é Maria passa a frente das nossas oportunidades de trabalho Da nossa prosperidade financeira Nosso Senhor Jesus quer que todos nós tenhamos um emprego digno Que vivamos do nosso próprio sustento Mediante as graças que Ele nos dá Comecemos então com muita fé Pegando na mão de Nossa Senhora Que está representada nessa imagem E ela lá dos céus intercede por cada um de nós Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Maria passa a frente das minhas finanças Maria passa a frente das minhas fontes de suprimentos Maria passa a frente das pessoas com quem eu tenho que lidar Para obter o meu salário Maria passa a frente para que eu não coloque o dinheiro no lugar de Deus Maria passa a frente para que as preocupações exageradas Sobre o que comer, o que vestir, onde morar e o que possuir Não desviem o olhar da eternidade Maria passa a frente para que eu deixe passar o que passa E abraçar o que não passa Maria passa a frente para que eu acumule tesouros lá no céu Maria passa a frente para que eu não desperdice o que Deus me dá a todo instante De maneira tão generosa Maria passa a frente para que eu não pegue pela corrupção, pela ganância e pela avareza Maria passa a frente para que eu vença a tentação do poder, prazer e possuir Maria passa a frente para que eu saiba socorrer os necessitados que Deus coloca no meu caminho Maria passa a frente para que nunca me falte o necessário para o dia a dia Maria passa a frente do dízimo que devolvo na minha comunidade de fé Maria passa a frente da minha contribuição para as obras de evangelização Maria passa a frente para que eu não fique preso a dívida alguma Maria passa a frente para que eu consiga honrar com meus compromissos Doce Mãe, passa a frente E agora rezamos assim, amigos, unidos Maria passa a frente e vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões Abrindo casas e corações A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos Maria passa a frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também a porteira Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço, passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado por ti Depois de ter te invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém E agora, amados irmãos, vamos ouvir o Santo Evangelho de hoje A Palavra de Deus O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas Vós sois como sepulcros caiados Por fora parecem belos Mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão Assim também vós Por fora pareceis justos diante dos outros Mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas Vós construísse sepulcros para os profetas E enfeitais os túmulos dos justos E dizeis Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais Não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas Completai, pois, a medida de vossos pais Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos, com esse discurso tão radical, tão sincero Nosso Senhor Jesus acaba com toda a hipocrisia De fato, um grupo da época de Jesus E ele se refere a esse grupo em específico Procurava viver de aparências O que importa para Deus? O que a pessoa parece ser? Ou o que a pessoa é realmente? Não adianta queremos mostrar, camuflar, sermos outra pessoa Parecermos bons diante dos homens Sendo que aquele que pode enxergar o nosso interior Sabe da nossa essência De fato, Jesus condena a maldade que existe no ser humano E como podemos superar isso? Através do amor A única forma de vencermos toda a podridão Toda a tentação que existe no coração humano É dando uma resposta de amor Vençamos a tentação com o sim do amor Esse é o segredo para nos tornarmos pessoas melhores E verdadeiros cristãos Amém A intenção é sua Nós vamos agora interceder por você que escreveu para nós Aliás, muitas pessoas estão escrevendo E eu quero que você também escreva para mim 11-91-300-9207 Ou também no site pelavida.redevida.com.br Vamos conhecer as três intenções Nires Alzier, do Rio de Janeiro Diz, minhas intenções são pela minha família Pela melhora da minha saúde E pela minha filha e mãe que estão longe em Manaus Nires, nós vamos rezar por você E mesmo que elas estejam fisicamente longe Nós sabemos que pela oração todos estão próximos Deus te abençoe Segundo a intenção Helenita Quilete Sanches Fleury de Florianópolis Peço orações em agradecimento por tantas graças recebidas Pela saúde, prosperidade e paz em nossa família Pelo padre Lúcio que tanto acalenta os nossos corações Helenita, eu fico muito lisonjeado De saber que eu faço isso por você E eu peço também agora que todas as famílias Sejam protegidas por Nossa Senhora Vou rezar pela sua intenção E a terceira prece Lucimar Barbosa Santos Costa De Propriá Sergipe Nossa Senhora abençoe e proteja os meus filhos Amém Que bonito ver os filhos reunidos Um inclusive no colo do outro Que Deus proteja esse bebê Essas duas crianças E Lucimar, o nosso abraço Vamos então rezar uns pelos outros Pela sua prece agora Começando com o Magnificat O cântico de Nossa Senhora Depois rezaremos Uma Ave Maria com o Santo Terço na mão E uma glorificação Um glória a Santíssima Trindade É Maria que nos ensina a louvar Nosso Deus A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus Meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bênçãos seus famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Rezemos esta Ave Maria Pela intenção que você traz no seu coração Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E por intercessão da sempre gloriosa e amorosa Virgem Maria Desa sobre você e sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Eu desejo partilhar com vocês a importância da Rede Vida de Televisão Em um momento como este, que vivemos nesses últimos quase dois anos de pandemia Todo mundo em casa, sem poder sair As paróquias fechadas, pessoas deprimidas Sofrendo com ansiedade Precisando mais do que nunca de fé De palavras de conforto Sem poder se encontrar com o seu parco Às vezes sem poder rezar, dar um beijo nos parentes perdidos Foi a Rede Vida quem levou a igreja para dentro dessas casas Para dentro desses lares Levou um pouco de conforto Levou a palavra de Deus Essa é a importância deste canal de televisão É por isso que convidamos você a contribuir com a Rede Vida Tornando-se parte do grupo dos Filhos de Maria Da nossa novena Maria passa na frente Assim você ajuda o projeto Juntos pela Vida Como eu faço para me tornar parte do grupo dos Filhos de Maria Padre? É simples Basta ligar agora para 11 4200 8080 Ou acessar o site pelavida.redevida.com.br Para você conhecer outras formas de fazer sua doação Se você se tornar um filho de Maria Tenha certeza Você estará automaticamente ajudando a novena e a Rede Vida de televisão E como você sabe, neste mês de agosto Rezamos pelos nossos pais Todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã É transmitida uma Santa Missa E no dia 28 de agosto Teremos a Missa de Consagração dos Pais a São José Com Dom José Negri e o Padre Marcelo Rossi Assim, amados irmãos Concluímos neste instante a nossa novena Maria passa na frente de hoje Mas eu convido você a rezar conosco ao vivo o Santo Terço, às 6 da tarde Amanhã teremos nossa novena aqui a partir das 8 horas da manhã Envie suas intenções pelo site Ou, se preferir, envie também seu testemunho, suas intenções pelo WhatsApp 11 91 300 9207 No próximo programa, vamos rezar pelos nossos afetos e relacionamentos Eu espero você Salve Maria Tchau 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 Tchau